E aí galera, paz com vocês, na tranquilidade, olha só gente, eu tô aqui na Cia Motorsport, Cia 66 Motorsport Eles iam vir gravar esse Mustang pra vocês, tá? Uma oportunidade aí bem rara, difícil a gente ver um carro desse à venda Carro bem raro, bem exclusivo, ele é um Mustang, gente, GT barra CS O que que esse carro tem de especial, gente? Ele é da Califórnia Especial de 1968 Esse carro, ele é todo equipado com itens exclusivos, tá? Vamos ver se aparece aqui nas imagens, olha só, farol de neblina da Lucas O que já é bem raro, tem travas do capô aqui, ó, da Dezus, dá uma olhada Funcional, tá pessoal? A gente tem as lanternas traseiras, eu vou mostrar lá pra vocês, do Shelby Shelby GT Que é bem raro, vou tentar dar a volta nele aqui A iluminação não tá legal Dá uma olhada aqui, ó, Califórnia Especial, gente Califórnia Especial Olha só as lanternas aqui do Shelby, né? As lanternas do Shelby Carro de placa preta, ou seja, ele tem acima dos 80% de originalidade Que é bem raro, né, gente? Um carro de 1968 Acima de 80% de originalidade Olha só o modelo aqui, ó GT CS Ele tem um spoiler também, gente, traseiro Que era o kit da Shelby Não sei se vai dar pra aparecer aqui na imagem, ó Esse aqui é o spoiler traseiro, tá bom? Esse spoiler aqui É... É original da Shelby A gente pode perceber aqui, ó O para-choque, ele é bem encaixadinho no carro Bem rente Esse carro também tem, gente Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui atrás Freio a disco, ó Freio a disco nas quatro rodas Que é bem raro, né? E fora outros kits aqui dentro que a gente vai mostrar Vou tentar abrir aqui pra vocês Vou tentar abrir aqui pra vocês Esse é um carro automático Completo, tá, pessoal? Esse carro aqui, ele é completo Ele tem ignição eletrônica Volante de madeira Câmbio automático Tem a direção dele é hidráulica Pessoal, câmbio automático Tem som Que é um som de época Tem o ar-condicionado Ar-condicionado, galera Ar-condicionado Bancos de couro Ou seja Motor, a gente vai mostrar ali na frente daqui a pouco É um motor também V8 modelo 302 Aqui, ó Tá vendo, ó? Vou tentar mostrar na luz aqui, ó Motor V8 302 As rodas também, né, pessoal? Rodas aqui da Shelby, ó Vou mostrar aqui que são os pneus São diferentes, galera Da frente pra trás, tá bom? Aqui, ó A frente usam 215 554 16 É o pneu da Eleonor, né? O pneu que a Shelby usa é o da Eleonor do filme 60 segundos Aqui atrás o pneu é um pouco Maior, ó Pneu 235 6016 Ou seja Frio disco nas quatro Vou mostrar de novo a interna dele, ó Forrações de porta Bancos Carro impecável, gente É realmente pra uma pessoa de extremo bom gosto Realmente um carro de extremo bom gosto, ó As entradas do ar-condicionado Tem nas laterais das portas E aqui central, ó E automático, né? Duas marchas aqui, ó Tentar ver se consigo mostrar, ó Duas marchas, tá vendo? Marcadores, pessoal Olha só que beleza Quebra de arte Velocímetro Velocímetro aqui do lado esquerdo Marcando 120 Acredito que sejam milhas, né? Milhas por hora Só multiplicar aí 1.7, pessoal E aqui, ó Combustível Alternador Isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Vou mostrar o motor ali pra gente fechar Como a porta tá fechando esse carro Uma geladeira, né? Lindo carro Lindo carro Acredito que um dos mais belos e bonitos Já gravados aí no canal Ah, valor, gente Valor dessa preciosidade, né? Estão pedindo 395 mil reais, gente 395 mil reais A gente vai deixar as imagens aqui do motor, pessoal Olha só Que obra de arte aqui, ó Motor 302 V8 da Ford Máquina, né? Monstro Uma olhada Isso aí, gente 395 mil reais, tá bom? Carburador aqui, ó Ideoblock Uma obra de arte Uma obra de arte, pessoal Vou deixar na descrição Contato, gente Desse carro em especial E eu vou deixar a ficha técnica dele, tá? Porque é um carro feito em quantidade reduzida na época Foram poucos carros desses que foram fabricados E todos lá na Califórnia Então ele é extremamente raro Isso aí, gente Espero que vocês tenham curtido Forte abraço Até os próximos vídeos